Olá pessoal, eu sou o Fábio e hoje vou-vos apresentar Slender Survivors. E eu estou muito assustado porque já joguei este jogo e é arrepiante. Bom walking. Bom walking. Não tem até agora. Não tem nada. Ok, nada. Eu não sei nada. Eu tenho um palco de tris e chico. Ok, ok. Keep on moving. Ok, pah. Não tem nada. Vocês são gratis? Você tem que ser joguei. Não tem nada. 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 E aí oitoc 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 oh oitoc olha eu vei rar oitoc ok eu acho que eu vou me dar Não Eu quero ver Eu quero ir atrás Não posso Eu quero ir atrás Ok 1 2 3 Se eu quero ir atrás Se eu quero ir atrás Se eu quero ir Eu vou ver Se eu quero ir atrás Se eu quero ir atrás Eu acho que o lanterna está lá embaixo O que é a lanterna? O que é a lanterna? O que é a lanterna? O que é o que é? Se eu quero ir atrás E depois eu vou abrir o braço da Slender O que é? Eu estou a tecido Oh, é uma sombra! É uma sombra! É uma sombra! É uma sombra! Ele não percebeu que ele não matou! Ele não percebeu que ele não matou! WTF? 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 Esse é o que? Um rato? Para não ir procurar as coisas? WTF? 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 Desligar a luz e ligar Liga e desligar Adoro desligar a luz e ligar É, apareceu-me agora uma muralha Oh fuck, oh fuck, aparece uma muralha Desligar a luz Não sei para onde eu vou Mas não sei o que eu vou fazer Não sei para onde eu vou Vou chamar minha mãe Minha mamãe Acho que não vai Já me deu um record Já me deu uma página Ah, apareceu uma muralha Ah, apareceu uma muralha Não mata Mata-me já Mas é Se matares-me mais rápido Mas eu comente de danho Ah pá, uma gás tinha que descansar agora Parece que agora o gás eu morro Fuck that Tenho de dar Isso é um bom sinal Isso está a me aburrecer Vamos chamar a policia Andam firme da puta atrás de mim Vamos na casa FALSA! FALSA! FALSA!!! Uh, No! No! Get out, Get out! What the fuck deal! Just Get Out! What the... What the fuck? Vous êtesσα en ebay learn- No! Estabroux . O que é isso?